Agora, como nada pode ficar muito simples, há várias simetrias. Então, para que você realmente seja um especialista em adoção de filtros FIR, é importante olhar para a aplicação e verificar que tipo de filtro você precisa usar. Porque dependendo da simetria dele, você tem algumas características em termos de resposta em frequência. Então, bora dar uma olhada nesses quatro tipos. Eles são chamados ou distinguidos em números romanos de 1 a 4. E, basicamente, as simetrias, que são os mesmos valores de amplitude, são chamados de simétricos simplesmente. E, quando troca o sinal, a gente chama de antissimétrico. Então, o que acontece? Tanto a simetria quanto a antissimetria, a gente tem propriedade diferente se o filtro tem ordem par ou ímpar. Lembra quando a gente começou a projetar um filtro FIR? Eu disse naquele exemplo ainda que a gente ia assumir ordem par ou simplicidade. Então, a gente estava trabalhando com esse tipo de filtro aqui, que é ordem par e ele é simétrico. E aí, a gente vai ver que ele é conveniente porque ele pode assumir, no nível DC, qualquer valor. Ou seja, não há restrição. E nem na frequência de Nykst, que é a frequência que o filtro tem em π radianos. Ele também pode assumir qualquer valor. Mas, olhem, todos os outros têm restrição. Todos os outros têm algum zero, forçosamente, em função do tipo de simetria que eles têm. Então, isso é algo para vocês olharem com carinho e observarem o porquê disso. Mas, também é um indicativo do maior uso que tem o tipo 1 de simetria. Já que ele acaba não tendo nenhuma restrição. Para que nós entendamos essas propriedades com facilidade, é importante resgatar uma propriedade da transformada Z, que também é repassada para DTFT, ou seja, para transformar de fluir em tempo discreto, que nos permite, com facilidade, encontrar o valor dela no nível DC, ou seja, na frequência ω igual a zero, que corresponde, no plano Z, a Z igual a 1. Então, se eu quero achar um H de L elevado a Jω no nível DC, basta eu achar o valor de H de Z quando Z é igual a 1. E aqui, o que seria a frequência π, corresponde a Z igual a menos 1 no plano Z. Então, basta eu substituir por Z igual a menos 1 que eu encontro o valor da transformada de Fourier na frequência de Nykst. Então, vamos fazer um filtro, por exemplo, que tenha o valor, por exemplo, ele tenha a simetria, certo? E a ordem é par. Então, se a ordem é par, o número de coeficientes não nulos é ímpar, que é n mais 1. Então, pode ser que os valores sejam, por exemplo, 2, 5 e 2. Então, 2, 5 e 2 são os três coeficientes. Na hora que eu substituir o Z igual a 1, eu vou ter, então, 2 mais 5, 7 mais 2, 9. Se eu substituir menos 1, então eu vou ter, na hora que o Z igual a 0, eu fico com menos 2. Não, não menos 2, na hora do Z igual a 0, eu continuo com 2, na hora do n igual a 1. Aí sim, eu tenho menos 5 e depois 2. Aí eu vou somar os 2 menos 5 menos 3, mais 2 menos 1. E na hora que eu vou fazendo isso para filtros, por exemplo, que são simétricos, mas são de ordem ímpar, eu acabo encontrando forçosamente esse valor aqui como sendo zero. A gente vai ver isso daqui em alguns exemplos no slide a seguir. Mas treinem essa propriedade que é, na hora que precisa do valor da resposta de frequência no DC, substituir por Z igual a 1. E aqui por Z igual a menos 1. Mais ainda adiante, assumindo que os valores são contíguos, ou seja, assumindo que o filtro FI tem valor que começa, por exemplo, em n igual a 0, e depois n igual a 1, 2, 3, assim por diante. Fica mais fácil ainda, que daqui, nesse caso do nível DC, a gente soma. E aqui nesse a gente vai somando, mas multiplicando por menos 1, os valores das amostras, cujo n é um número ímpar. A gente vê isso, então, no próximo slide e volta para cá.